Mais um vídeo aqui nesse canal. São seis e pouco no domingo. Eu já saí de manhã, já cheguei mais de meio dia. Dei uma descansada. Já vamos sair daqui a pouco de novo pra um evento. E aí, mas antes eu saí, me deu uma louca aqui porque eu consegui uns negócios aqui que eu vou mostrar pra vocês que eu queria. Olha, uns caixotes nesse aqui. Bom, esse apartamento tem que ir pra graça de Deus, pra glória do Senhor Jesus, que ele que preparou. Não tem aqueles armários velhos rançosos. Também que o apartamento é novo. Nem gabinete ali na pia tem. Mas aí vocês já viram que não é problema, né? Pra mim foi a solução. Porque eu tava com o saco cheio de coisa velha dos outros rançosos. Então, então eu coloco o projeto aqui. Esse armário que vocês estão em cima dele aqui, ó. Vai pra lá. Esses caixotes, eu vou montar um balcão ali. Quando eu tiver geladeira que ainda não tem, vai ficar naquele canto ali por causa da tomada. Fizeram uma coisa errada aqui. Eles tinham que ter colocado esse interfone bem mais pra cá. Da minha amiga ali, ela volta assim, eu dou aqui no balcão porque não tem como atender. É um porra. É estranho. Nunca vi isso, mas tudo bem. Bora. Então, eu vou te mostrar o que eu tô fazendo aqui, menina. E menina, pode ser que não dê certo. Se não der, depois a gente resolve de outra forma. Mas eu vou tentar. Vou começar a mexer aqui na cozinha. Vou aproveitar esse balcão. Esse aqui, nem sei o que tem aqui. Ah, tá. Minha prima aqui de ouro fino. Beijo, Tati. Ela me assiste. Ela é... Repórter. Então, eu vou fazer um projetinho aqui. Quero ver se dá certo. Porque as medidas aqui da janela... Aqui é o meu quintalzinho. Olha lá. Belezinha. Ainda nem tempo de limpar lá fora. Então, aí essa mesa aqui, eu vou ver o que eu faço. Porque ela vai pra ali. Aqui ela vai pra sala por causa da minha máquina de costura que tá ali embaixo. Então, olha o furdunço. Adoro. Devagar, a gente chega lá. Ai, gente, tá enfiado nos pãos. Pão gostoso. Esse aqui é o pão amigo. Eu até filmei na padaria lá pra vocês. Essa padaria fica perto da minha casa grande. No outro bairro, um pouquinho mais longe. Mas aqui é cidade pequena. Tudo é perto, na verdade. Então, eu vou colocar aqui. Só que eu tô com uma dúvida, sabe, gente? Eu tenho dois mais reforçados. Eu tô com uma dúvida. Isso aqui vai ser só improviso, né, galera? Eu podia colocar em pé. Mas em pé não vai dar, sabe por quê? Ah! Pior que pode dar, hein, gente? Hum! Não vai ficar muito alto. Não, não vou querer. Vai ficar perigoso também. Então, eu vou colocar ele deitado. Assim. O outro aqui do outro lado. Nossa, pesado isso. Que glória. Agora eu tenho que chamar o Vini pra vir. Colocar aqui. Pra mim. Vini! Que maravilha. Ele queria lixar, sabe, gente? Mas eu não deixei, não. Porque a gente não tá podendo. Vinícius! Vem colocar o balcão aqui pra mim! Vem colocar o balcão aqui pra mim! Vem, tá vendo? Vinícius! Fala! Por que tá tudo molhado ali? Mãe, eu não fiz nada. Uai! Não fez nada? Olha como ele tá ficando. Olha que lindo, ó. Eu tô te filmando. Meu Deus do céu! Vem cá! Aí, ó. Então... O princípio vai ser assim por enquanto. Ai! Saiu um filete aqui, ó. Isso aqui é louco pra dar ferpa no dedo, galera. Esse balcão aqui, minha amiga aqui, me deu. Eu gosto. Acho que ela tava parada, tinha uma água ali, eu não sei. Lixinho. Não sei de onde vai estar agora, não. Então... Vamos ver o que que eu vou fazer com esse balcão aqui. Se eu gostar, depois eu dou um jeito de colocar alguma coisa ali, encapar ou não. Não tô nem aí. Quero é mais. A minha panela de pressão veio, gente. Minha panela de pressão veio. 220, 220 volts. Essa aqui já saiu sem funcionar lá. Mas eu trouxe por causa disso daqui. Sei lá. E a minha airfryer tá ali, ó. Isso daqui... É da lavanderia, mas eu vou colocar aqui. Então, gente, é mais ou menos isso que eu tô falando pra vocês. Aí, essa mesa aqui. Montei aqui a fruteira de novo. Essa fruteira tá comigo, gente. Uns 500 anos. Olha que tomate, galera. Olha aí a situação. Tava 4 reais o quilo. O italiano, hein? Barana, 2,99. E laranja também. Ai, caiu uma banana aqui, galera. Então... Vamos que vamos. Agora tem que desocupar com essa bagunça daqui. Pra cá. Isso aqui não. Isso aqui é dentro do armário. Ai, gente, trouxe um monte de pão. Mas esse biscoito, sabor queijo, sabor cebola. Aqui não tem pra ninguém. Maravilhoso. Ai, gente, tem mais pão aqui. Socorro. Muito pão, meu Deus. Muito pão. Faz mal. Fiquei só com isso daí, ó. Isso aqui vai pra colocar a panela quente. Eu desapeguei, viu, gente? Eu desapeguei legal. Isso daqui é dali. Fiquei com algumas... Com alguns cacarequinhos. E esse daqui... Depois eu vejo o que eu faço. E isso daqui... Um pouquinho de panela que eu fiquei. Vai, por enquanto, empilhar aqui mesmo. Em cima do meu fogãozinho. Tô aqui com as minhas bate-panela velha. Vai ficar até furar. Já falei pra vocês lá em São Paulo. Falei pra vocês. Lá em São Paulo vai ficar até furar. Então, tô nem aí, gente. Lixo. Opa, mais um lixo. Tá vendo, gente, como é que são as coisas? Eu tô aqui já... Oito dias. Sei lá, nove, dez. Não fiz a conta, não. Sem geladeira. E ninguém morreu. Entendeu? Ninguém morreu. Nós estamos aqui sobrevivendo. Ficou firme, ó. Tem o repolho que nós vamos fazer uns saladinhas. Aqui agora tá frio, então não estraga nada. Esse daqui vai pra cá. Junto com o outro. Bom, por agora tá bom. Amanhã a gente continua esse vídeo aqui. Nessa... Ah, coloquei o tapetinho aqui, ó. Certo? E aí tá desse jeito. Depois, quando eu tiver mais ou menos arrumado, eu faço o tour pra vocês. Glória a Deus. Ó. Funcionou. Glória a Deus. Tá bem velhinha, mas é uma... Né? Ali o transformador. Glória a Deus. Que eu não quero gastar com isso aqui agora. Agora não. Só num... Num futuro aí. Próximo. Tá me ouvindo, miga? Tá me ouvindo, migo? Ó lá. Agora vai ficar de molho. Que maravilha. Colocou a extensão aqui. Tudo bem branquinho. Né? Eu já vi isso tudo aí, né? Vocês viram que aqui tem quintal. Deixa eu mostrar pra você o sol. Olha, gente, esse coqueiro. Que lindo. Ó o sol, ó. Então, a roupa aqui. Ó o sol aí, ó. Maravilha. Então, gente. Eu aqui. Isso aqui não vai prestar mais, não. Isso aqui vai ser lixo. Esse daqui funcionava. Essa panela de pressão é 220 também. Vai ficar isso. A panela de pressão. Airfryer. Que não deu tempo de vender. Mas quando não deu tempo, eu vendo. E esse... E esse... Vestificador aqui na caixa. Agora eu vou esvaziar esse armário. Já é outro dia aqui, gente. Tá uma loucura. Nem sei que dia que é, que não é. Que deixou de ser. Aqui só coloquei de qualquer jeito. Agora eu vou esvaziar ele. Vamos colocar os pezinhos. E vamos levar pra lá. Pra aquele canto ali, ó. Tá certo? Bora, gente. Glória a Deus, meninas e meninos. Check. Tudo limpinho. Aí. Tudo branquinho. Coisa linda. O que você tá fazendo? Ah, que louco. Ele não molha. Não molha o dedo? Agora a gente vai arrastar o ar. Pega lá o martelo. Com cuidado. Não, esparra na máquina. Vai lá pegar o martelinho. Um espregue. Faz a caixa de ferramenta pra cá. Tiramos tudo do armário, ó. Olha lá. Oi. Oi? Ah, vou abrir pra você. Peraí. Abriu? Abriu a porta aí pra ele, Vini. É, agora vamos pausar aqui, galera. Porque chegou um técnico aqui. A gente vai tirar esse armário pra cá. Depois eu vou adesivar isso aqui. Dessa cor. Vai ser por cima mesmo, porque eu não tô podendo. Vamos ver o que que eu faço. Pronto. Esse inspirador, gente, acho que eu vou levar lá pra minha casa grande e botar no porão. Já tem um tanto de trem lá mesmo. Tem escada. Tem ferramenta. Tem uns livros aí. Agora depois tem que jogar até fora. Mas enfim. Se os meninos lá quiserem usar também, eu não sei. Vou pensar. É uma hipótese. Porque eu tenho dois transformadores. Vamos ver. Por enquanto... Não, acho que por enquanto não. Vamos ver depois. Pronto. Já colocamos o armário aqui. Agora, depois. Vinícius? Você já empurra mais pra cá isso daqui depois? Com esvaziar a mesa? Então. Olha como é que são as coisas, né? Aqui é preto. E aqui era preto joinha. Eu não queria. Agora, gente, ó. Tô tentando tirar, mas tá melado. Vou ver o que eu faço. Puxa vida, viu? A não ser que... Eu já enjoei também do madeirado. Do amadeirado. Ó. Vai dar um trabalho? Vai ser uma terapia. Mas enfim. Agora eu vou fazer o quê? Vou higienizar aqui dentro. Já pra guardar minhas coisinhas aqui. É isso. Tá certo? Agora eu vou pendurar a roupa. Que já lavou. Essa máquina tá pod. Dia desse eu vou ter que dar uma higienizada nela. Não sei que dia, nem que hora, nem que mês. Porque ela é muito velhinha. Sim, mas ela é de inóquilo, ó. Ó. Então. Lavou a roupa agora. Olha que benção. Essa aqui é uma matusalém, galera. Bora. Pendurar a roupa lá fora. Deixa eu postar pra você onde eu vou colocar. Tem um varal. Tem um sol ali. Um varal de chão. Aqui, ó. Que maravilhoso, gente. É isso. Olha que porta bonita. Muito bonita. Malha. Daqui a pouco a gente volta. E esse armário aqui. Vocês vão acompanhar, né? Porque aqui você sempre muda tudo, né? Até de apartamento. Então daqui vai pra cá, eu acho. Aquilo lá não vai ficar lá, não. E ainda tem a sala, né, gente? Pra desocupar. Calma. Hoje vem uma cliente. Tchau.